Olá, meus amores! Vocês querem aprender passo a passo as técnicas de BB Glow, Dermaplane e Hidralips? Então, vem comigo para esse vídeo aprender como eu fiz passo a passo para ficar com essa pele maravilhosa. Vamos lá! Eu vou mostrar para vocês, então, como que eu faço o protocolo passo a passo desse tratamento de BB Glow, né? Que seria o pele de porcelana, fazendo esse protocolo em mim mesma para vocês acompanharem, ok? E aí nós vamos dar início, então, com a higienização da pele. Aqui eu vou estar usando um produto da Hout, que é um sabonete higienizante, mas você pode usar qualquer outro sabonete de limpeza que você tenha aí no seu espaço. Eu vou colocar aqui, ó, na minha mão um pouco. E vou fazendo a limpeza aqui. Toda a área, a sobrancelha. E quando eu faço esse tratamento, eu incluo rosto e pescoço, porque não adianta nada você tratar o rosto da sua cliente e não tratar o pescoço, porque esse tratamento, ele ajuda a dar um clareamento na pele, dar um viço bonito, né? Dar firmeza na pele, no tecido. Então, você tem que tratar rosto e pescoço, tá? Eu conto como sessão, uma sessão rosto-pescoço. Se a cliente quiser tratar o colo, aí já é uma outra sessão, tá? Aí você já cobra um pouquinho mais. Ó, passei o sabonete. Agora, eu vou usar uma toalhinha, como essas aqui, ó. Vocês encontram no mercado. Eu prefiro do que o algodão, porque senão você vai usar quilos de algodão, tá? Pra poder tirar e ir tirando do rosto. Aí, eu uso também, ó, água boricada, tá? Pode ser água boricada, destilada ou filtrada. E aí, eu faço a remoção do sabonete. Não se preocupe em tirar totalmente, porque nós vamos entrar agora com o esfoliante. Parece que não, né? Meu rosto tava limpo. Mas olha quando você limpa com o sabonete. Olha o paninho. É toda a limpeza. Pescoço. E agora, nós vamos entrar com o esfoliante. Eu uso um esfoliante da Quirey, que eu adorei. Eu comprei lá na feira e eu amei esse esfoliante, tá? Eu uso ele tanto pra fazer o hidralipse, que eu vou fazer aqui também, passo a passo, pra vocês verem. Eu uso pra fazer o hidralipse e uso também pra fazer o BB Glow, tá? Não sei se dá pra vocês verem aí, ó. É um esfoliante da linha Quirey, tá? Aí, eu vou fazer o quê, ó? Sempre eu coloco na palma da minha mão, tá? Ó. Coloco um pouquinho aqui na palma da minha mão, ó. Não precisa exagerar, tá? Um grãozinho de feijão. Coloco aqui um pouquinho na testa. no queixo e dos dois lados do pescoço e no nariz. Ó, é o suficiente, dá pra vocês verem, né? E vou fazer a esfoliação, ó. Aí, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Vocês já estão esfoliando o rosto da cliente. Você vai fazer tanto a técnica de pele de porcelana, como a Hydration Lips, que é a minha técnica, ou o Hidralips. Cada profissional dá um nome pra sua técnica, ok? Então, nessa parte aqui que você está fazendo a esfoliação do rosto, você já faz também a esfoliação dos lábios, tá? Ó. O mesmo da Quirey mesmo, que eu uso. Ó. Coloco um grãozinho menorzinho e vou fazer a esfoliação agora dos lábios. Você pode usar um cotonete também pra fazer isso, mas eu prefiro fazer com os dedos mesmo, tá? Agora, nós vamos remover. Vou usar novamente essa toalhinha. Retirei tudo, sequei. E agora, eu vou fazer a técnica de Dermaplane, tá? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Por quê? Eu vou fazer a técnica de Dermaplane pra poder remover mais células mortas do meu rosto para que os ativos que eu vou permear depois, que eu vou aplicar no meu rosto, eles consigam fazer uma permeação melhor, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, um misturinho descartável que vocês compram aí pelo Mercado Livre. Ó, tá lacrado. Lembre-se que isso é descartável. É um produto desse por cliente, tá? Eu tenho aqui, ó, o misturinho. Ó, eu gosto de usar esse que tem as pontas mais ou menos arredondadinhas, ó. Tá? E aí, eu não passo. Tem profissionais que trabalham com a pele seca e vai raspando a pele pra tirar as células mortas. Eu não gosto de fazer assim. Por quê? É a mesma coisa de você pegar uma gilete e passar na sua perna. O que vai acontecer? A seco. Você vai arranhar a sua perna, vai ficar sensível, vai machucar, ok? Então, eu nunca uso o bisturi pra fazer a técnica de Dermaplane. Eu nunca uso o bisturi na pele a seco. Meninas, e lembre-se, não façam nunca com aquelas que vocês compram em farmácia. Isso aqui é um bisturi mesmo, ó. Aquilo que vende na farmácia pra depilação, aquilo é gilete. A gilete, ela não vai fazer o mesmo efeito do bisturi. O bisturi vai remover as células mortas, tá? E pequenas lanugens também, que atrapalham na permeação do ativo, ok? Então, procurem usar esse produto aqui, que é o bisturi, ok? E o que eu vou fazer pra minha pele não ficar seca na hora que eu estiver fazendo o bisturi? Eu uso uma máscara, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, da BioAge. É uma máscara, ó, de ácido hialurônico. Essa máscara é maravilhosa. Eu uso ela agora e uso no final também, tá? Aí eu vou usar uma espatulazinha pra não colocar a mão lá na máscara, pra não dar oxidação, tá? Vou colocar aqui na palma da minha mão um pouquinho da máscara, fecho com um pincel, ó. Eu venho aplicando. Essa máscara tem um cheirinho muito gostoso. Ela é refrescante. E no final a gente aplica ela e não retira, tá? Essa máscara não é pra retirar. Ela fica no rosto. Ela continua agindo, ela tem ácido hialurônico. Ela é preenchedora. Ela é maravilhosa, essa máscara. Feito isso, aí eu venho com o bisturi, tá? E vou tirar as células mortas do meu rosto. Eu vou fazer mais ou menos aqui um pouco, porque eu não vou poder estar usando óculos aqui pra mostrar pra vocês, tá? E pra perto eu uso óculos, então aí vai ser perigoso eu fazer em mim mesma, tá bom? Sem eu estar com o meu óculos. Então eu vou fazer só pra demonstrar pra vocês. Pra não ter perigo de vocês cortarem a cliente, ok? Sempre você vai trabalhar segurando a pele, ó. Nunca vai trabalhar solta. Sempre segurando o bisturi deitadinho, ó. E você vai removendo. Você vai estar removendo lanugens e células mortas. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como dá pra vocês ver. Olha, meninas. Lanugens e células mortas, tá? Eu sempre gosto de trabalhar de baixo pra cima. pra não ter perigo, tá? Aqui, fala pra sua cliente colocar a língua, ó. Aqui, tá bem. Aqui vai saindo, ó. Tá? Nariz, sempre vai puxar o nariz pra cá. Eu vou fazer um pouco lá no espelho. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas eu vou fazer fora aqui da câmera, porque senão eu posso me machucar. Ok? Pra fazer o nariz, você coloca o nariz pro lado de cá. E vem desse lado fazendo. No olho, você sempre vai puxar na pálpebra. Vai puxar aqui a pálpebra. E vai vir devagarzinho. Nesse momento que você estiver fazendo a dermaplane, peça para a sua cliente não conversar. Coloque uma musiquinha. E ela não pode estar conversando nesse momento, tá bom? Porque você tá trabalhando com um bisturi. Desculpa. Então, entenderam aqui a parte do olho? Puxa a pálpebra. Sai daqui pra lá. Puxa aqui. Sempre puxando a pele, tá? Não deixa a pele solta. Sempre puxando a pele, nariz. Ó. Aqui. Ó. Aí você vem fazendo. Aqui a mesma coisa. Testa também, você segura. Segura a testa. E vai fazendo. Eu vou terminar de fazer no espelho. E já volto aqui pra gente continuar. Aí finalizei aqui, tá? Sempre que for secando, né? Vai por quadrante. Começa pela testa. Aí vem pela lateral. Termina toda uma parte da metade do rosto. Depois vai pra outra, tá? Conforme vai secando, você pode ir espirrando um pouquinho, ó. De água mineral. Água mineral filtrada, boricada, tá? Ó. Você vai. E aí você vai lá. E vai. Continua fazendo, tá? Pra não secar. Ela já tá com a máscara. Então vai ser mais fácil. Você só espirrar um pouquinho de água. E continuar fazendo o dermaplen. Eu terminei aqui. Aí eu vou já colocar ele na mesma capinha. E vou descartar, tá? É um por cliente. E agora nós vamos começar, então, a permear os ativos. Eu vou falar um pouquinho do ativo pra vocês. E vou fazer aqui pra vocês verem, tá? Eu vou usar a caneta da Dermapen, tá? Essa é uma caneta com Anvisa. Dá pra vocês verem aí, ó. Tá? E vou usar um cartucho de agulhas, ó. Com 36 pontas. Tá? Descartável também. Ó. Vou colocar aqui na ponta do cartucho. Deixa eu ver se eu tô com o meu óculos aqui. Deixa eu pegar meu óculos. Pronto. Peguei o óculos pra mostrar pra vocês aqui um pouquinho desse cartucho, tá? Esse cartucho eu vou ligar ele, ó. Tem 36 pontas. Você liga aqui, ó. Tá vendo? Ele está funcionando, ó. Tá? E aqui, ó. Você vai regular por aqui a altura dessa agulha. É agora que você tem que prestar bastante atenção, tá? Aqui, ó. Ela está no zero, tá? Eu vou pôr no 0,25. Eu posso ir colocando e testando. 0,25. Um pouquinho mais. Deixa ela bem rente aqui, ó. Tá vendo? Eu dou até uma testadinha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Um pouquinho menos. Deixa no 0,25 mesmo, tá? Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Por que que você vai deixar no 0,25 mesmo? Aqui. Você vai deixar no 0,25? Porque essa região da testa e a área dos olhos é a parte mais sensível. Então, deixa no 0,25, tá? Ó. Aqui vem marcando a numeração. E aqui, ó. Tem uma setinha, ó. Tá vendo? Que você vai regulando conforme você quer. Então, a área mais sensível. Testa, a área dos olhos, eu uso no 0,25. Agora, quando eu passar pro rosto, que é essa parte aqui que já dói menos, eu já uso o 0,5, tá? Você vai aumentando conforme você vê também a sensibilidade da cliente. Se for uma cliente com uma pele muito branquinha, muito sensível, aí usa tudo com 0,25, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. Ele já está pronto. Aí, a gente encapa essa caneta com filme plástico. Ó. Passa um filme plástico nela. Tem aquelas camisinhas também pra vender, né, de dermógrafo, que vocês podem usar também pra essa caneta, tá? E aí, eu vou falar um pouquinho pra vocês dos ativos que eu vou usar aqui, ok? Eu vou começar por esse ativo aqui, que é um ativo manipulado, tá? É um ativo com ácido hialurônico. Ele tem o ácido, ele tem o sérum, deixa eu ver, depantenol, alantoína, vitamina E. Ele tem bastante ativos, tá? Aqui, nesse ácido hialurônico que eu mandei manipular. Aí, ó. Dou uma chacoalhadinha no produto. Vou usar esse, tá? Aí, eu vou usar a vitamina C da BioAge, tá? A vitamina C é um clareador. Então, eu vou aplicar no meu rosto pra dar uma clareada, tá bom? É bom pra quem tem manchas solares, né? Também é bom melasma, muito bom. Aí, depois, eu vou usar um preenchedor pra linhas, amenizar essas linhas de expressão, tá? Aí, eu vou usar um preenchedor também da linha BioAge. E, pros meus lábios, eu vou usar um ácido hialurônico também, que é manipulado com vários ativos de crescimento, de volumização, para fazer a hidralipse, tá bom? Então, eu vou começar aqui, deixa eu colocar meu ácido hialurônico pra cá. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar... Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Falei pra vocês, porque você vai devolver isso aqui lá no vidro. Então, não coloca... Não coloca a sua mão, tá, ó. Coloca um pouquinho... Na mão. Ele é bem grossinho, esse cerro. Você viu? E eu começo por quadrante também. Porque, senão, ele seca e você não consegue permear com a caneta, tá? Passa um pouquinho aqui na testa. Aqui, ó, entre a glabela. E venho com a caneta, ligo a caneta. E vou fazer esse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa parte da testa. Com 0,25, ó. Dá pra sentir as agulhas. São 36 agulhas, tá? Eu faço esse movimento de baixo pra cima. Aí você conta. Cada área que você passar, você conta aí. Cinco a sete vezes você passa, tá? Ó. Isso é a revolução do micro-orgulhamento, meninas. Não dói. Não sangra. Totalmente um dolor pra cliente. Ó. Você pode fazer esse movimento. Você pode fazer o movimento circular. Devagar. Não adianta que nem vocês vêm lá no vídeo. No Instagram, o pessoal fazendo isso aqui, ó. Tá? É devagar. Pra você ter certeza que você tá permeando o ativo na pele, ó. Faz na horizontal. E faz na vertical. Ó. Devagar. Tá? Você faz isso sete vezes. Ó. Mesma coisa, nós vamos fazer aqui na área dos olhos também. Aqui também, ó. Tá? Na pálpebra. Na parte de cima. E na parte de baixo. Aí, eu faço essa parte aqui. Do nariz. Você viu que ela tem várias velocidades, né? Dá uma sentida, ó. Ó. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. E mais rápido. Segurou. Desliga, tá? Eu tô usando, ó. Numa velocidade média. Tá bom? Ó. Essa parte você segura. Pra não demorar muito, depois eu vou correr um pouquinho o vídeo. Mas eu tô mostrando exatamente pra vocês. Que não precisa ter pressa. Não é pressa. É permeação. Tá? Nariz. Segura. Segura. Segura a pálpebra. Puxa pra baixo. Aqui também, ó. Pálpebra superior. Tá vendo? Esse movimento. Horizontal e vertical. Tá? Aqui essas linhas de expressão que a gente tem, ó. Tá vendo? Tá vendo? Desliga. E vou passar mais. Ó. Tô colocando toda essa parte. E depois, aí, eu vou pro outro lado. Dá pra sentir as agulhinhas, tá? Mas não é nada insuportável, não. Vocês podem ver que não sangra, que não machuca, ó. Traça essa parte aqui, ó. Da bigode chinês, ó. Agora, eu tô passando o preenchedor, tá? Que é esse produto aqui, ó. Da bioeixa. E a mesma coisa. Vou fazer do protocolo com cada ativo que eu achei necessário pra minha pele, tá? E assim, vocês vão fazer para a cliente de vocês. E agora, eu vou pro último ativo que eu vou aplicar. Que é a vitamina C. Tá? A vitamina C que eu falei pra vocês, da Bioeixa. Que ela é clareadora. Então, aí, eu vou aplicar e vou começar tudo de novo o protocolo, tá bom? E agora, nós vamos para os lábios, tá? Vamos fazer agora o microagulhamento nos lábios. Ó. Olha bem os movimentos, tá? Devagar. Ó. Vai fazer a espiral. E pode fazer pontual. Ó. 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 Tá vendo? Tá vendo? Vai bem. Ó. Tá vendo? Ó. 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 E ponto alto, ó. Trabalha essa linha de fora também aqui, ó, que é o de código de barras, ó. Aqui vocês vão estar depositando o ácido hialurônico que a gente vai perdendo com o tempo, né? Então, esse tratamento é fantástico pra volumização, hidratação, rejuvenescimento. E agora nós vamos usar um serum, tá? Que não é pigmento de carruflagem, tá bom? Pra todo mundo que acha que fazer a pele de porcelana mancha a pele, não mancha, meninas. Eu vou estar usando aqui, ó, um pigmento translúcido, ó, do tom mais ou menos da minha pele. Esse pigmento aqui é de uma linha que eu uso, depois eu vou deixar o nome aí na descrição pra vocês. Que não tá aqui do meu lado agora pra eu mostrar, tá? Ele vem vários ativos nessa caixinha também, caso vocês queiram adquirir depois. E esse serum, ele é um serum. O que tem de pigmento aqui, tem no seu filtro solar tonalizante, tá? Então ele não faz mal nenhum. Você pode tomar sol, ele não vai tingir a sua pele, ele vai tratar. Ele tem um pigmento e tem vários ativos com ácido hialurônico, tá bom? Ele é bem fininho e eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A minha pele. Mesma coisa, tá? Você vai passando. Se você quiser misturar ele com ácido hialurônico, pra ele ficar mais fininho e mais fácil de passar, é bom também, tá? E aí você vai fazer o mesmo procedimento com a caneta Dermapen, que eu já mostrei aqui pra vocês, né? O mesmo movimento em todo o rosto, tá? Ó, mesma movimentação, ó. Todo aquele passo a passo que eu já passei aqui pra vocês. Eu vou passar mais rapidinho aqui, pro vídeo não ficar muito longo. E agora, pra finalizar, os lábios, nós podemos também usar um pouquinho de cor, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou usar um pouquinho de cor. Aqui eu estou usando de micropigmentação. Eu vou agitar bem. Vou colocar uma gotinha do pigmento. Pode ser a pigmento? A cor que você quiser, tá? Vermelho, rosa, a cor que você quiser. E vou colocar uma gotinha do ácido hialurônico de lábios. Aí, deixa eu pegar o microbrancho, que não está aqui do meu lado. Pera um pouquinho. Pronto, peguei o microbrancho, ó. Aí, eu vou misturar o ácido hialurônico com o pigmento para lábios, tá, menina? E vou passar. Vai ajudar os lábios. Não é uma micropigmentação, tá? Mas ele ajuda os lábios a ficarem com uma cor de saúde. E quanto mais vai fazendo esse procedimento, mais o rito vai ficando, tá? Vai dando uma cor saudável. Não vai ficar com um pigmento de micropigmentação, tá? Porque não é uma micropigmentação. Ó. Mesma coisa, tá? Mesma Santa Cola. Fica lindo. Fica muito bonito. E vocês viram que eu não passo a cor sozinha, né? Eu passo a cor junto com o hialurônico de lábios, tá? Olha que bonito que fica, meninas. E esse procedimento de hidraglose, você pode fazer na sua cliente a cada 15 ou 20 dias. E o procedimento de pele a cada 25 ou 30 dias, tá? Então, lábios de 15 a 20 e pele de 25 a 30, tá? Aí, eu terminei aqui. Praticamente, eu terminei. E o que eu faço agora? Lembra daquela máscara que eu falei pra vocês? Pode ser a máscara que você, se você já trabalha na parte da estética, se você já tem alguma máscara aí, você já pode usar a máscara que você tiver. Eu gosto muito dessa porque essa aqui eu vou deixar na pele, tá? Ó. A cliente vai embora com ela. Eu espero um pouquinho, ela dá uma secadinha. Aplico um filtro solar no rosto da minha cliente, porque ela pode sair da sua cabine e ir direto pro trabalho. Pode pegar sol, vai trabalhar embaixo de luzes. Então, terminou o procedimento, passou uma máscara, deixou secar, passa o filtro solar na cliente, ok? Não deixe a cliente sair do seu espaço sem filtro solar. Olha que linda que já tá a pele. Olha a pele que linda que fica, menina. Fica com aspecto com brilho de porcelana mesmo. É isso aqui, ó. E agora eu vou usar um gloss, tá? Que eu tenho aqui também, próprio para lápis. Também com fator de crescimento, tá? Tudo tratamento, meninas. Nada é só maquiagem, tá? Até o gloss tem tratamento. Essa máscara refresca bastante e é uma delícia. E aí eu vou pegar esse gloss e vou aplicar aqui no pincelzinho, ó. Tira a foto da cliente de vocês antes e depois que elas vão ver muita diferença no tratamento, tá? Tira tanto dos lábios. Esses protocolos vocês podem fazer separado. Por exemplo, você vai fazer uma limpeza de pele? Você pode fazer a técnica do Derma Plane antes da limpeza de pele. Que vai ajudar também na limpeza de pele e nos ativos que você vai permear ali naquela limpeza de pele, tá? Ela pode fazer só o BB Glow sem a Derma Plane. Eu não aconselho muito porque eu acho que a Derma Plane junto ela ajuda a remover as lanugens e células mortas e o efeito do tratamento do pele de BB Glow, né? Pele de porcelana, fica muito mais bonito e o tratamento fica completo. E o Hydra Gloss Lips você pode fazer sozinho. Se ela não quiser fazer a pele você pode fechar um pacotinho pra ela pra ela fazer só a reconstrução labial e hidratação labial, tá? Porque fala pra ela que não é só uma hidratação é uma reconstrução labial, tá? Vai rejuvenescer os lábios dela vai dar mais volume aos lábios, tá bom? Olha que lindo que fica, ó. Então, você tem que vender esses protocolos para os clientes de vocês, ok? E também mais uma dica aqui, meninas, ó. No término, você pode usar o rolinho de jade e fazer uma massagem na sua cliente. Olha, é uma delícia, ele é geladinho ele acalma a pele, tá? Tem essa parte menorzinha que é pra fazer a região dos olhos entre a glabela aqui, ó, tá vendo? Parte do nariz, ó, tá vendo? E tem essa parte maior pra você fazer rosto, pescoço. Ele é geladinho, acalma a pele e ajuda a permear melhor a máscara que você passou. Uma delícia. Uma delícia. Acho que a sua cliente não vai gostar disso. Eu não vou falar pra vocês, eu sei que vocês vão me perguntar. Regina, quanto você cobra esse tratamento aí? Cada região é diferente, cada cidade é diferente, tá? Tem um público diferente. Então, procura fazer uma pesquisa aí na sua cidade. Quem faz esse procedimento, mais ou menos perto da sua região, quanto tá cobrando, tá bom? E bora trabalhar, meninas. Bora oferecer esses tratamentos aí para as suas clientes. Olha que bonito que fica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já pra ajudar a Regina a crescer no canal, deixa seu like aqui pra mim. Compartilha esse vídeo aí com mais pessoas pra gente conseguir, né, ganhar mais seguidores aqui no canal e eu poder vir gravar mais vídeo pra vocês. Eu terminei meu trabalho hoje e parei tudo só pra gravar esse vídeo pelo carinho que eu tenho por vocês pra ajudar vocês, dando essas dicas, ok? Então, dá um like aí pra mim. Beijo, amo vocês! One day, two days! 1, two days!